Ó, é essa casa aqui, ó. Eita, como você pode ver, é bem grande, ela ainda não tá bem rebocada, ela ainda não foi terminada, mas é uma casa bem estruturada. Filha, você veio ver a mãe? Que veio a senhora, mãe. Eu vim trazer esse rapaz aqui, ó. Ele ficou super interessado na casa, ele tá querendo comprar ela. Como assim, Charlene? Do que você tá falando? Afim de comprar casa? Que casa? Ai, mãe, que casa, que casa. Essa casa aqui, eu tô vendendo ela. Ah, moça, minha filha é muito brincalhona, viu? Você deve ser namorado dela, né? Não, senhora, eu não sou namorado dela, não. Eu tava interessado nessa casa e ela falou que tava vendendo, aí ela tá me mostrando aqui. Ah, não precisa ficar dando explicação pra minha mãe, não. Você tá vendo, né? Ela já é muito senhora de idade. Vamos continuar dando uma olhada na casa? Que dá uma olhada na casa o quê, Charlene? Eu não coloquei essa casa à venda? Como é que você tá mandando eu olhar a casa? A casa nem é sua. Oxe, mãe, como é que essa casa não é minha? Que eu saiba, meu pai deixou pra senhora, né? Então ele deixou pra mim também. Eu tenho direito. Sim, concordo com você que ela vai ser sua. Eu, mas seu pai, nós lutamos quase a vida inteira pra conseguir essa casa aqui. Ela vai ser sua, mas não agora. Só depois que eu não tiver mais aqui. Olha, vocês me desculpam pra me intrometer, mas pra me entender, né? Ô, Charlene, como é que é? Você tá vendendo uma casa que nem é sua? É isso mesmo? Não, como eu te falei, a minha mãe é uma senhora de idade. Aí ela fica aí falando coisa com coisa, mas a casa é minha. Nossa, Charlene, eu sempre soube que você era uma filha desnaturada, mas não esperava que chegasse a esse ponto. Desnaturada não, mãe. Eu só quero o meu dinheiro e a senhora não tem a minha parte pra me dar. Então eu vou vender a casa pra ele, ele vai me dar o dinheiro e eu dou a parte da senhora. Aí a gente fica quiet. E eu vou morar onde? Embaixo da ponte? É isso mesmo que eu tô entendendo? Vende, então. Vamos ver na hora de assinar lá. Se eu vou assinar, faz isso. Olha, a senhora vai me desculpar, tá? Eu só tô aqui porque a sua filha falou que tava vendendo a casa. Porque se fosse pra ocasionar até essa discussão entre vocês, eu, por mim, eu deixo isso pra lá, tá? Não, moço, jamais. Mãe, se ele não comprar essa casa, eu vou na justiça e a senhora vai ter que dar a minha parte. Vai, Charlene, pode ir na justiça. Depois que você for, a gente decide o que vai ser feito. Olha, minha senhora, eu quero que a senhora saiba o seguinte, eu vim aqui realmente só pra comprar a casa, tá? Em nenhum momento a minha intenção foi expulsar a senhora. Na realidade, eu nem sabia que tinha alguém morando aqui. Porque creio eu que quando a gente tá vendendo uma casa, né, Charlene, não tem ninguém morando, né? Pelo que eu tô vendo, ela tá fazendo até mais. Além de tá vendendo a casa que é da senhora, tá querendo tirar a senhora e não tem onde morar. Olha, moço, eu sei que você não tem nada a ver com isso. Mas eu tava de saída, eu vou deixar a Charlene aí pra ver até onde ela vai com essa palhaçada. Fica à vontade vocês dois aí, tá? À vontade o quê, minha senhora? Eu também tô de saída porque eu não quero saber de casa com rolo assim, não. Não, Miquéis, calma aí. Ah, gente, vocês viram aí? Eu tô tentando vender a casa. Se o Miquéis não quer comprar, e daí eu vendo pra outro. E se ela não tem lugar onde morar, o problema é dela. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, faria a mesma coisa que eu. Então curte, comente, compartilhe.